O que um dia foi chamado de cartão postal de Patos de Minas hoje coleciona problemas. Devido a pouca água na Lagoa Grande, os peixes estão morrendo e os cágados fugindo em busca de sobrevivência. A situação da Lagoa Grande é preocupante e vem sendo denunciada há anos. A obra para retirada de terra e lixo e o desassoreamento do local começou, mas ainda está longe de ser resolvido. Quem chega à Lagoa e se depara com o cenário atual fica desolado. Tem muitos dias que eu não passava por aqui e fiquei muito contrariado, muito triste com a situação da Lagoa. Porque além de ser uma parte viva da nossa cidade, faz parte da identidade cultural da cidade de Patos de Minas. E realmente é uma imagem muito triste, uma imagem muito desoladora mesmo. E com poucos poços de água e sem nenhuma proteção, a situação da Lagoa tem feito com que os cágados, que antes existiam no espelho d'água, fujam da nova realidade. Os cágados são répteis e em sendo répteis eles são animais considerados como animais de sangue frio, né, pecilotérmicos. Então eles sendo de sangue frio, eles precisam na parte da manhã aquecer o corpo, desenvolver suas atividades, mas eles também não conseguem controlar quando está muito quente. Então acredito que esses bichos têm saído do restinho de água que tem aqui dentro da Lagoa, procurando abrigo para se refrescar em função dessas altas temperaturas dos últimos dias. E saindo da Lagoa eles correm o risco de serem atropelados, de serem resgatados, pegos por outras pessoas. Porque é um bicho que não tem, né, contra os seres humanos, ele não tem praticamente defesa alguma. Para o biólogo, o problema ainda vai levar tempo para ser resolvido, mas é possível salvar os animais que ainda resistem à degradação do principal cartão postal da cidade. Não só os cágados, como os outros animais que aqui viviam, os peixes, as aves que também se aproveitavam desse ambiente. A lagoa, apesar dela ser uma lagoa não natural, uma lagoa antrópica, ela já estava estabilizada há muitos anos. E a lagoa não é igual a um aquário, que simplesmente você tira a água dela e depois coloca de novo e volta como está. Existe um processo que é a sucessão ecológica, que vai demorar muitos e muitos anos para que ela possa retornar novamente à forma com que ela era antigamente. Mas quem pensa que a reintrodução desses animais será feita de um dia para o outro, depois que a obra acabar, se engana. Isso vai depender muito de como é que vai ser feita essa obra aqui. Essa obra que foi feita até agora, a Vistos Olhos, foi uma obra que foi insatisfatória. Limpar só esse pequeno pedaço não vai adiantar. O sedimento está aí e eu acredito que para voltar realmente como era, tem que tirar o sedimento, refazer e assim colocar água. E uma orientação, caso as pessoas peguem os cágrados, vejam os cágrados, a polícia ambiental orienta que esses cágrados sejam entrando em contato com eles, que eles vão resgatá-los e levar para um lugar adequado.